Eu queria dar a mira, espaço e tempo para explorar todas as possibilidades. E mesmo que eu tenha certeza da minha escolha, eu sei que foi muito difícil ela continuar se encontrando com outras pessoas e ver aonde isso poderia levar, mas também sinto que foi a decisão certa a tomar. É uma forma muito especial de namorar. Acho que talvez seja a melhor forma de namorar. A pessoa que eu fui nas cabines foi quem eu sempre quis ser e quem eu sempre quis que as pessoas vissem. Eu tô muito nervosa, mas é bom ao mesmo tempo. Ele tem uma personalidade linda. A aparência dele não importa. Eu tô muito feliz de conhecer ele.